E aí gurizada, sejam todos muito bem-vindos ao canal TC Abelhas do Sul, você que não me conhece, eu sou o Thiago Vamos lá gurizada, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte Esse núcleo aqui, esse núcleozinho aqui, eu tinha introduzido uma realeira Introduzi uma realeira e voltei na outra semana, não tinha nascido a rainha realeira, estava fechada Bom, aí eu fiquei na dúvida, será que essa rainha, essa pulpa aí dentro da realeira não estava morta? Será que, o que aconteceu? Introduzi um quadro de criabega Bom, passou-se uma semana e hoje vamos abrir ele, vamos abrir e vamos ver o que aconteceu Se aquela rainha, pode ser que ela nasceu, pode ser que tenha nascido a realeira daquela que eu introduzi naquela gaiolinha E pode ser que não, se não nasceu, elas vão ter puxado a realeira naquele quadro com crias abertas Então, vamos abrir ali e vamos ver como é que está esse enxame Eu vou fazer uma fumacinha aqui, mas esses enxames, gurizada Provavelmente são enxames que não são tão defensivos, não vai ser preciso nem usar os EPIs Esse enxame eu não usei campeiras Por isso, não usando campeiras, o enxame, ele fica mais, não fica tão defensivo, porque são tudo abelhas, abelhas novas Vamos ver aqui, aqui dá para ver bem Bom, eu estava alimentando, aqui a garrafinha Hoje eu vou dar mais, vou tirar ela aqui Hoje eu vou dar mais uma alimentação Olha, gurizada, outra dúvida que está surgindo aí nos apicultores Quantos furinhos fazer? Olha ali, 5 furinhos, pode ser 4, pode ser 3, mas 5 é o ideal E outra coisa, muitos estão dizendo que está vazando o líquido Olha, tem que ser uma garrafinha que seja o plástico, aqui tem que ser duro Se for mole o plástico, gurizada, o que vai acontecer? Você vai colocar ela assim, na posição vertical, ela vai começar a encolher e vai começar a vazar Porque aqui não tem resistência no plástico Então, escolha as garrafinhas que sejam mais resistentes Essa aqui é bem resistente e não tem perigo de vazar Bom, é isso aí Agora vamos abrir esse núcleo, vamos ver o que aconteceu aqui Agora nós vamos ver o que aconteceu aqui Vou só botar aqui a máscara para elas não virem na minha cara Mas provavelmente eu nem vou botar as minhas nuvens Provavelmente não está defensiva esse enxame Olha aí, gurizada Os quadros aqui parece que tem bastante adeus Fumacinha de leve aí E vamos ver o que aconteceu aqui Vamos ver o que aconteceu aqui Elas estão bem calminhas Por enquanto Vamos tirar um quadro aqui Deixa eu ver se eu acho aquele que Eu tinha introduzido a gaiolinha Está aqui Está aqui o quadro que eu tinha introduzido a gaiolinha Vamos ver aqui E olha aí, gurizada Pelo que dá para ver Olha a gaiolinha ali Eu vou tirar ela Nasceu 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 a princesa Ela nasceu Aquele dia final de semana passada que eu olhei Ela não tinha nascido ainda Porque não tinha dado os dias Os dias certos ainda Que é de 14 a 16 dias Vamos ver se ela não está aqui Não está nesse quadro Vamos tirar um outro aqui Ela não começou a postura ainda Porque não deu Olha, tem zangão aí Tem zangão Vamos ver se nós achamos a princesa aí Provavelmente ela não esteja fazendo postura ainda Ali tem uma Tem postura Mas é a que eu tinha introduzido Não é dela ainda Ainda não tem postura Apesar que está meio escuro Aqui não está dando para ver muito bem Não vi ela ainda Se eu ver ela aqui Já vamos fazer a marcação dela O enxame está trabalhando bem Tem bastante pólo Bastante pólo Mel Mel que eu tinha colocado E xarope Estou alimentando elas então Quer dizer que tem xarope Tem xarope nesse mel Mas para alimentação de núcleos Está tranquilo Bom, não achei ela aqui ainda Não vi postura Normal Normal Ela não deve ter começado a postura Ainda Vamos ver se nós achamos ela aqui Aqui um quadro de melgueira Olha ali Isso aqui que é o importante, gurizada Aqui já não tem mais ali Está pesadinho Olha ali É isso aí Esse é o segredo para você fazer Os seus enxames É o mel É o mel Mel operculado Coloca aí Não tem erro Pode Pode dar frio Pode Baixar a temperatura Bastante Que Não vai ter problema Você não vai ter problema Com suas divisão Ou multiplicação de enxames Vamos colocá-lo de volta aqui Só tirar esse outro aqui Vamos ver se nós achamos ela aí, gurizada Nós achamos essa princesa Mas Funcionou Pelo menos Aquela Olha ali Parece que Ali ó Uma realeira Que elas tentaram puxar E Olha ali ó Nasceu a princesa E roeu a realeira pela lateral Quando roe pela lateral É sinal que Foi Foi Que a rainha roeu ali A princesa roeu Aquela realeira E matou Matou a larga Não deixou Se criar Outra realeira Vamos ver se nesse quadro aqui Vai ter postura Vou botar Na claridade Não Só alimento Ainda não tem postura Dessa rainha O que é Normal É bem normal Por quê? Porque ela não foi Provavelmente Ela é fecundada E provavelmente Depois Desde A formação da realeira Elas puxarem a realeira Até ela começar a fazer postura Vai aí uns Vinte e oito dias Mais ou menos Para ela começar A postura De verdade Olha aí Não tem postura Tem mel Isso é bom Tem mel Então está tranquilo O enxamezinho aí está tranquilo Tem uma Quantidade de abelha Boa E agora Defende da rainha Agora ela vai ter que Começar a postura Começa a postura Vai ter que começar a postura Para povoar o enxame Mas O que eu posso fazer? Doar quadros de cria Para esse enxame Bota um quadro de cria Crias nascentes Aí esse enxame Vai bombar logo Então Aí Levantei todos os quadros Não achei a rainha Mas está beleza Ela deve ter ido Para o fundo da caixa A primeira fumaciadinha Que eu dei ali Ela saiu dos quadros E esse enxamezinho Bem fácil De achar a rainha Não está muito populoso E postura de zangão Gurizada Não estou enxergando bem Mas Parece que tem A postura aí De um dia Não, não É a postura Daquele quadro Que eu tinha colocado Mas Em uma semana Cara Eu acho que Essa rainha já fez postura E começou a postura Tem larvas aqui Que Olha De três Quatro dias Então não tem dúvida Essa rainha já começou a postura Já começou a postura Bom Então O que que faz Um enxame desse aqui Deixa quieto Marca a rainha Em outra revisão Que eu adicionar Quadros De cria Você pode doar Quadros de cria E abelhas Você pode doar abelhas Pega Abelhas aderentes De outras colmeias E chacoalha Chacoalha aqui dentro Você está doando abelhas Que também vai precisar De abelhas É um enxamezinho Que vai precisar De abelhas Mas O que que funcionou aqui O que que funcionou Foi A introdução Na realeira Foi introduzida A realeira E Nasceu A princesa Então É isso aí Gurizão Enxamezinho Vocês vejam Viram aí Que o enxamezinho Não é defensivo Por que que não é defensivo Não é defensivo Porque São abelhas Aderentes Foi feito com abelhas Com abelhas Novas Se fosse feito com abelhas Abelhas Que eu fiz ali Aquele enxame ali Esse enxame Esse enxamezinho ali Aquele ali É o joinha Se você abrir É um enxamezinho novo também Mas se abrir Elas te pulam tudo na cara É um enxame muito defensivo Por que? Porque foram feitos Com abelhas Campeiras Esse aqui Com abelhas aderentes Esse enxamezinho bem calmo Estão trabalhando Aqui elas não estão Não estão Defensivas Tá gurizada Vou mostrar para vocês aí Só A introdução da realeira Que funcionou 100% A rainha Pelo que deu para ver ali Ela já está começando A postura aí Esse enxame aí Só vai para frente agora Tá gurizada Valeu Até o próximo vídeo